Música Fala galerinha, beleza? Sejam bem vindos a mais um vídeo, Imperios aqui, trazendo para vocês mais uma gameplay de Diabo 3 Reaper of Souls Bom galera, hoje é um vídeo só de aviso, que finalmente eu consegui fechar meu site de pilhador com arma de calamidade, como eu havia dito no vídeo do Arcanista E sobre o Arcanista, muita galera me deu dicas de Arcanista, porque realmente eu sou novo com Arcanista, então me desculpa, mas é um vídeo assim, na minha opinião, uma build legal Mas eu vou dar uma melhorada e vou estar trazendo mais vídeos legais de Arcanista Bom, o que eu quero falar aqui, como vocês podem ver aqui no cantinho, tem uma foto do Demon Hunter Bom galera, eu estou testando aqui no Tormento 6, matando o Maltael de pilhador com a calamidade, para ver quanto tempo eu demoraria Eu demorei mais ou menos quase uns 10 minutos para estar matando ele Tem muita coisa ainda para melhorar ali, eu sei que o dano do pilhador dá para aumentar muito Então eu vou correr atrás agora e no próximo vídeo eu vejo se eu faço uma explicação para vocês sobre o set de pilhador, beleza? É um vídeo só demonstrativo do Demon Hunter e do pilhador como funciona Com a arma da calamidade, solando o Maltael no Tormento 6 Espero que vocês gostem do que vão ver, até a próxima então galera e fui! Tchau! 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 Tchau!